Se a doença te assolar Amar a vida e a sol a jovem Crê somente e serás salvo Se o mundo te aborrece Crê somente e serás salvo Crê somente no Senhor Jesus E com fé te curará Crê somente no Senhor Jesus Maravilha e riscará Crê somente no Senhor Jesus E com fé te curará Crê somente no Senhor Jesus Maravilha e riscará Se a doença te assolar e mal Não se perca, olha só pra Jesus Pois Jesus é a sua solução Foi por ti que Ele morreu lá na cruz Se a pobreza tem a sola e mal Tenha fé em Jesus Salvador Pois Jesus é a sua solução Foi por ti que Ele morreu lá na cruz Crê somente no Senhor Jesus E com fé te curará Crê somente no Senhor Jesus Para a filha e riscará Crê somente no Senhor Jesus E com fé te curará Crê somente no Senhor Jesus E com fé te curará Crê somente no Senhor Jesus Crê somente no Senhor Jesus Meu irmão, minha irmã Pois de nada vale ganhar o mundo E perder a tua alma para sempre Jesus é o único intermediário Que te possa libertar Do alforismo, da droga, da prostituição Da delinquência e garantir-te A vida eterna, irmão, minha irmã Se agora mesmo, irmão Se tu creres, serei salvo Vida nova tu terás Com Jesus no teu viver Com tua casa entrarás No céu celestial Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Vida nova tu terás Cres somente no Senhor Jesus E com fé te curará Cres somente no Senhor Jesus Para a filha e riscará Cres somente no Senhor Jesus E com fé te curará Cres somente no Senhor Jesus Para a filha e riscará Cres somente no Senhor Jesus E com fé te curará Cres somente no Senhor Jesus Para a filha e riscará Crê somente no Senhor Jesus E com fé te curará Crê somente no Senhor Jesus Para a vida e o fará Crê somente no Senhor Jesus E com fé te curará Crê somente no Senhor Jesus Aleluia! Canta! Aceita Jesus é a solução! Aleluia! Amém!